Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje nosso sabadão E sábado vocês já sabem que é o nosso vídeo temático aqui do canal, né? Vocês já sabem do que que se trata Foda-se, 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 foda-se mundo que chegou aí recentemente, eu participei de um quadro no canal da Dedeça, beijo Dedeça, uma linda, é uma pessoa assim realmente maravilhosa, eu recebi muitas meninas que vieram do canal da Dedeça, do Dicas da Dedeça e é sempre muito bom receber gente nova, né? Agora a gente já tá chegando quase a 6 mil, uau! Então eu queria agradecer, queria pedir pra vocês compartilharem bastante os vídeos pra gente poder crescer ainda mais, ok? Não esquece já de ó, deixar o joinha que amiga que amiga, já deixa o joinha antes, não é isso? As pessoas às vezes me olham assim, atravessado, sabe? Fazer aquela cara assim do tipo, essa mulher é maluca. Se eu falo com um gatinho, foda-se! Quase sempre eu falo assim, conversando, né? E muitas das vezes o animal olha pra gente com aquele olhar assim que a gente entende, né? A gente quando eu digo a gente, gente que normalmente tem esse costume de conversar com bichos. Eu converso com gatinho sim, os meus dois gatinhos aqui, e um é da minha sogra e o outro agregado que chegou aqui e ficou, né? Converso com os dois, escuto eles falando, escuto entre aspas, lógico eu não escuto, né? Mas assim, é a forma como eu brinco, né? O que que você falou? Fala de novo, né? E assim, quem não me conhece às vezes olha assim meio atravessado, sabe? Porque eu também ajo assim na rua. Se eu tô andando na rua e um cachorro de uma vizinha, de um vizinho, né? Vier até o muro, veio latindo e tal, né? Veio latindo pra mim e já tá falando comigo, né? E eu paro pra conversar um pouquinho. Oi, suja, oi! E se, né? Às vezes tem outros vizinhos na janela, né? No portão, né? E aí eles me olham assim, né? Dão aquela olhada assim do tipo, caramba, né? Coitada, você é maluca, né? Se eu tô falando com um cachorro, eu foda-se. Você não tem que me olhar como se eu fosse maluca, né? Eu sei que ele não está falando, ele não está falando assim, da mesma forma que eu, mas ele está falando comigo, né? Se ele veio latindo, é porque ele tá falando comigo, né? Então eu sempre paro, sempre converso um pouquinho, né? Normalmente eu chamo todos os bichos de suja, de suja. Oi, suja, tudo bom e tal? Que? Fala pra chamone que chamone não de suja, entendeu? Caraca, mulher maluca! E não só gatinho, não só cachorro, né? Não só os passarinhos, peixinho, né? Não só animais, de uma forma geral. Se eu falo com animais, né? Se eu falo com bonecos, né? Foda-se, o problema é meu, né? Não é porque eu tô maluca, né? Pode até parecer, né? Mas não é uma coisa que me incomode as pessoas me olharem como se eu fosse maluca, porque normalmente as pessoas têm esse hábito de julgar, né? Então, assim, é uma coisa que não me incomoda realmente. Eu acho extremamente normal, acho mesmo. Essa semana que passou eu publiquei um vídeo de um vlog em Curitiba, onde eu entro num reino, né? Um reinozinho infantil, tipo um parquinho infantil, onde tem bonecos, né? A princesa, o príncipe, o rei. E eu falo com os bonecos durante o vídeo. Teve gente que comentou, né? Falando, caraca, você fala com os bonecos. Falo, falo sim. E não me importa se tiver alguém olhando como tinha naquele dia, né? Naquele dia tinham pessoas ali comendo e tal, porque é um local de parada de ônibus, né? Então tinham pessoas ali e as pessoas me olham, sabe? E assim, eu não me importo. Quem tá me olhando achando que eu sou maluca, foda-se, né? É mais ou menos por aí, né? Não me importo mesmo. Continuo falando, converso, filmo numa boa. Não tem problema nenhum. Se você gostou desse vídeo, se você também é dessas assim, tipo eu, conversa com bicho, conversa com planta, conversa sozinha, né? Deixa o seu joinha. Se você também não conversa se você acha que a gente é maluca, tudo bem. Deixa o seu joinha mesmo assim, ok? Pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal e acompanha em todas as redes sociais. Beijo, gente! Tchau! Ó, ó, agregado! Ó, agregado! Ó, eu pra lá! Dormia lá em cima no terraço, depois ele foi descendo, foi acostumando, né, filho? Ih, fala, filho! Não vai querer falar, tá tímido. Fala, filho! Olha a câmera olhando pra você, ó. Tá todo mundo te vendo parar. Fala, filho! Não quer falar, tá tímido. Fala, filho! Pode falar! Todo mundo já sabe o que você fala, filho! Fala só com o chamão. Conta seguido. Ele conta! Mentira! Fui, filho! Mentira! Ó, a gatinha! Ai, que linda! Ela é mentilosa, Bessa, né, filho? Muito mentilosa! Fala uma mentira atrás da outra, né, filho? Ai, que linda! Joga um beijo! Uma mocinha linda, né, filho? Focinho rosa, patinha cor de rosa, rosa, ó, a colheira rosa, linda! Linda demais! Ela tá falando! Que isso, filha? Que mentilosa! Contando mentira, tá todo mundo ouvindo! Eu tenho até um outro vídeo, onde eu já mostrei que eu falava, né, com a dama na hora que eu tô dando banho nela, foi um especial que eu fiz pro canal da Bruna Miragaia, eu converso com ela durante o banho, aliás, eu converso com ela o tempo todo, desde... Ah, olha aqui a peta, ó! A minha peta! A peta tá pesada, 12 quilos, né, velha, hein? Bem, então, pra quem acha que quem fala com cachorro, quem fala com gato, quem fala com bicho de uma forma geral, né, quem fala com boneco, né, quem fala até sozinha, ah, é maluca? Eu acho! Eu acho que é! Foda-se!